Por conta de um acidente com um caminhão carregado com frutas, é outra BR, vamos falar. O trecho da BR-116, em Catuji, vai ficar parcialmente interditado hoje, em alguns momentos, né, pra remoção da carga. Olha lá, o caso foi registrado nessa quarta-feira. O Fã Antônio Pesso traz detalhes. Esse caso foi quarta mesmo, Fã Antônio? Foi ontem? Não sei se eu tô falando errado aqui. Você que vai me informar, por favor? Bom, Nicolmete, você tá correto. O acidente aconteceu ontem, mas hoje, o que vai acontecer? O acidente aconteceu ontem na quarta-feira, mas hoje, na quinta, é que vai ser feita a remoção desse veículo. Isso porque não havia ontem condições de segurança. Vai ser necessário a interdição total da rodovia, com utilização de guinchos, para a remoção desse veículo. Também a remoção, a transferência da carga, uma carga, segundo informações, é uma carga de manga. Manga fruta, né? Então, há necessidade de um aparato melhor. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal já enviou a equipe, a operação já começou. Em alguns momentos, vai ser feita a interdição total da rodovia. E, em outros momentos, vai ser feito o sistema pare e siga, para que não haja formação de filas e também a situação de risco. Esse acidente aconteceu na cidade de Caturgi, no trecho da BR-116 em Caturgi, na comunidade conhecida como Manilha. E os motoristas devem ter cautela ao passar pelo local, ter paciência, ao parar nessas filas, por conta do acidente, não querer tirar a diferença depois. E o que acontece, às vezes, com os motoristas que transitam nesse local, porque viajam horas seguidas. E é comum, em comércio, você já percebeu isso? Às vezes, você passa por um veículo que roda horas, ou, às vezes, a suspeita da PRF que o motorista talvez estivesse, além do tempo permitido para o deslocamento dele. E aí, há uma sobrecarga física do motorista e também do equipamento. O sistema de freio fica quente, aí você passa pelo veículo, pelo caminhão, e você sente aquele cheiro de lona de freio, aquele cheiro característico, nossa, mas tem alguma coisa pegando fogo aqui. É o sistema de freio que já está comprometido, então, os motoristas devem respeitar. Primeiro, respeitar o limite de horas que eles têm para poder trabalhar. Respeitar o seu limite físico e o limite do equipamento. Nesse caso, aí, a polícia vai fazer a segurança para que não aconteçam outros problemas durante a remoção desse veículo na cidade de Caturgínea, com a Médicos. Sim, Fanto Antônio, e pela imagem que a gente está exibindo aí, pode também ter acontecido do carro ter tido problema de frenagem e o motorista, o condutor, ter projetado ele nessa canaleta para não ter um acidente mais gravoso. Mas, de qualquer forma, está feito o registro aí, né? Perigo nas estradas. Obrigado, Fanto Antônio.